Aí você vai rever o lance? Saiu o Júnior Chicão, autor do gol do Fluminense, já está no gramado, Lucas Camarão, camisa 22, atacante. É a confirmação do Herbert Henrique com a saída do Júnior Chicão, os dois autores dos gols já não estão mais na partida, já estão fora, Fábio Júnior e Júnior Chicão. O Camarão é mais um da base, Jorge, que disputou a Copa do Brasil Sub-20 contra o Atlético Mineiro e foi incorporado à equipe do técnico Wallace Lemos. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aqui para o seu Zé Raimundo, ele é torcedor do Flamengo do Piauí, mora no bairro Mocambinho e está acompanhando a nossa transmissão. Um abraço a todos os flamenguistas, aos tricolores, torcedores do Fluminense, um nosso abraço, nosso muito obrigado pela audiência. Você sabe que o Campeonato Piauiense é na tela da TV Cidade Verde. Aí Vitor Hugo, faz o passe na direita com o Madson, Madson tenta jogar de primeira. A bola com o Camarão. Aí Vitor Hugo, Madson. Na direita com o Gleicinho, ele tem espaço, faz a finta, deixa o Barba no chão, olha o cruzamento na área, tem a chance de voleio, Wallace! No lance de perigo e segue o Fluminense, Vitor Hugo. Tenta o toque de calcanhar, a bola sai pela linha lateral, é lateral para a equipe do Flamengo cobrar. O Wallace, que bela defesa, olha que jogada do Gleicinho, deixou o Barba no chão, faz o cruzamento, vem de voleio a batida do Bismarck. E o Wallace de novo, inteiro no lance para fazer a defesa, uma excelente jogada do Fluminense e uma ótima defesa do Wallace, Jota Araújo. A plástica da jogada foi bonita, Joelson, no cruzamento do Gleicinho, o Wallace pela direita está adotando esse sistema. O Gleicinho também é lateral direito. O Madson e o Gleicinho estão revezando no lado direito para chegar com as jogadas para abaixar seu ataque. E faz com que a defesa do Bismarck, o chute do Bismarck e a defesa do goleiro Wallace seja bem reconhecida. E olha, lá em Alagoas o CSA vira o jogo, hein? 2 para o CSA, 1 para o 4 de julho de Peripiri e de Mude Castro. Era tudo que você não queria, né, Dini? O que a gente não queria. Pois é, rapaz, infelizmente, né? 2 a 1 para o time alagoano, logo no comecinho do segundo tempo, hein? 4 de julho saiu na frente, suportou a pressão até pegar o gol de pênalti. E agora começa o segundo tempo sofrendo o segundo gol também. 2 a 1 para o CSA, Marco Túlio é o autor do gol do time de Alagoas. E hoje, Joelson, nós temos a arbitragem Piauiense no Rio Grande do Norte. Jogo ABC e Sampaio. Antônio Digo. Olha, o Alance Márcio faz o cruzamento, o Alance sai de soco para fazer a defesa e afastar o perigo por ali. Dítimo de Castro. Então, ABC e Sampaio. Antônio Dib, Moraes Souza, Rogério de Oliveira Braga, Raimundo Dente dos Reis Alves. E amanhã tem a arbitragem Piauiense na Bahia. Vitória e 13. Diego da Silva Castro, Alisson Lima Damasceno e Jane Stone Rabelo de Melo. A Edítimo de Castro com a informação do futebol piauiense brilhando pelo Nordeste através dos seus trios de arbitragem.